José Pedro Vasconcelos, conhecido pelo seu carisma e versatilidade, tem sido um rosto reconhecido na televisão portuguesa. No entanto, o apresentador foi afastado da RTP, deixando muitos a questionar o porquê deste afastamento. Vamos explorar o testemunho de José Pedro Vasconcelos sobre a sua situação e a análise crítica de um chefe de redação. Há cerca de um ano, José Pedro Vasconcelos já havia dado a entender que algo não estava bem nos bastidores. Não era uma questão de audiência, uma vez que o seu programa tinha uma audiência considerável. Ele destacou o horário um pouco ingrato, das 22 horas e 45, mas que se fosse mais cedo, o sucesso seria ainda maior. Esta observação deixou claro que a sua insatisfação estava relacionada com a gestão da programação. Na sua crónica semanal, o chefe de redação da TV Guia, Paulo Abreu, levanta questões importantes. Ele questiona por que alguém tão competente e carismático como José Pedro Vasconcelos teria sido colocado na prateleira da RTP. Paulo Abreu enfatiza a versatilidade e competência do apresentador, argumentando que esta ação pública pode estar a desperdiçar talento e recursos que são financiados pelo povo. O afastamento de José Pedro Vasconcelos da televisão e da RTP levanta questões pertinentes sobre a gestão de talento na indústria do entretenimento em Portugal. O carisma e competência do apresentador são inegáveis, e a sua situação é vista com preocupação por muitos. A análise crítica de Paulo Abreu na sua crónica sublinha a perplexidade que a decisão de afastar Vasconcelos causa, deixando em aberto a possibilidade de um regresso bem-vindo à televisão portuguesa. Vemo-nos no próximo vídeo.